A tropa da VK já sabe a tua fama A tropa da VK já sabe a tua fama Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha, vai piranha DJ Henrique da VK que vai te levar pra cama Vem piranha, vem piranha DJ Henrique da VK que vai te levar pra cama Vem piranha, vem piranha Eu joga o pente pra frente que ela chega pra trás Eu joga o pente pra frente que ela chega pra trás Nós vai passar sarrando, na tiéria com pouco mais Nós vai passar sarrando, na tiéria com pouco mais A tropa da VK já sabe a tua fama Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha Até te entendo novinha Tu tá na flor da idade Tá querendo botaria Curtindo o bairro até tarde Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha Vem piranha Vai piranha Caralho, DJ Henrique tá pica gostoso A tropa da VK já sabe a tua fama A tropa da VK já sabe a tua fama Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha DJ Henrique da VK que vai te levar pra cama Vem piranha, vai piranha 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 DJ Henrique da VK que vai te levar pra cama DJ Henrique da VK que vai te levar pra cama Vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha Vai piranha Vai piranha Vai piranha Vai piranha Eu joga o pente pra frente E ela chega pra trás Nós vai passar sorrando Na tchereca um pouco mais A tropa da VK Já sabe a tua fama Vai piranha Vai piranha Vai piranha Vai piranha Vai piranha Vai piranha Entendo novinha, tu tá na flor da idade Tá querendo botaria, curtindo o bairro até tarde Vem piranha, vai piranha, vem piranha, vai piranha Vem piranha, vai piranha, vem piranha, vai piranha Caralho, DJ Henrique, tá pica gostoso